Ele bate o bumbum enquanto dorme, dorme Meu coração faz tum tum enquanto olho, olho Eu tô com fome, me daqui seu rocambole, bole Meu coração faz tum tum nesse bole, bole Abel vai lá e não dá mole, mole Eu cheguei pra te mostrar a nova Melodia, letra, coreografia da moda E todo mundo perguntou se era só moda Bobeira, fogo no rabo, lezeira, meu bem, que droga Você é aquele garoto que falou pra amiga que você me acha um broto Mas tem idade, parala, um balaco louco Vê se não me queira pouco, não vou dar chance de novo Mas ele bate o bumbum enquanto dorme, dorme Meu coração faz tum tum enquanto olho, olho Eu tô com fome, me daqui seu rocambole, bole Meu coração faz tum tum nesse bole, bole Abel vai lá e não dá mole, mole Então se tu piscar eu também pisco, baby Agora eu quero ver se tu resiste, baby Não vai me controlar, eu que comando, baby Mas você insiste, então ataco, baby Fogo na sua mente, baby Sua alma e seu corpo não desmente, baby Você me fez ficar até demente, baby Agora Fábio Croc diz pra gente, baby Eu tô me mantendo na salinha Mas se abusar a pista vai ficar pequenininha Para eu pisar, não faça jogo Eu não sou galinha, venha me provar Tenho um gosto de coco e pimentinha Venha, venha, venha Passa o dedinho na minha nuca Vou me arrepiar Depois bota essa boca na minha boca Vou te entregar Um beijo de cinema de outro mundo Tu vai delirar As outras vão ficar só no ciúme Que penininha, minha boa Eu posso beber enquanto dorme, dorme Meu coração faz tum tum enquanto olho, olho Vou me apaixonar por esse bole, bole, bole Vem cê dele, cê vai comer no rocambole, bole Abel vai lá e não dá mole Então se tu piscar eu também pisco, baby Agora eu quero ver se tu resiste, baby Não vai me controlar, eu que comando, baby Mas você insiste, então ataco, baby Eu toco, toco, toco fogo na sua mente, baby Sua alma e seu corpo não desmente, baby Você me faz ficar nada demente, baby É o Abel, tomamos com o Fábio, eu toco, baby Ele bate o bumbum enquanto dorme, dorme Meu coração faz tum tum enquanto olho, olho Eu tô com fome, me dá que sou rocambole, bole Meu coração faz tum tum nesse bole, bole Ele pulsa o bebê enquanto dorme, dorme Meu coração faz tum tum enquanto olho, olho Vou me apaixonar por esse bole, bole, bole Vem cê dele, cê vai comer no rocambole, bole Abel vai lá e não dá mole Abel vai lá e não dá mole Abel vai lá e não dá mole Mole, não dá mole Mole, não dá mole Mole Hã? 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 Hã?